Good afternoon, droppers! Esse drops de hoje tava de rosca, minha gente. Olha, cês não acreditam. Eu fui gravar hoje de manhã, antes das minhas aulas da manhã, e meu celular simplesmente apitou que não tinha mais memória. Aí eu tive que dar um shibarai, fazer um balacobaco pra conseguir tirar algumas coisas aqui do celular pra conseguir gravar pra vocês. É, e já tá agora um afternoon drops, é um lunchtime drops. Um drops da hora do almoço. Então vamos lá, a palavra que eu escolhi pra vocês é community. Community, eu sei que é uma palavra muito simples também, vocês vão falar, poxa Carla, mas de novo uma palavra simples. É o seguinte, a pronúncia que é o babado de novo. Você percebe que community, ele é escrito com c-o-m-m-u-n-i-t-y. E quando o t, nosso querido t, está entre dois sons de vogal em inglês, ele vira uma letra preguiçosa. Aliás, gente, eu tenho um vídeo que fala sobre isso lá no meu canal do YouTube. Lá no canal eu explico certinho como é que funciona essa coisa lezeira do T entre som de duas vogais, tá? Então se vocês quiserem, vai lá conferir, dá uma visitada lá no meu canal, tem vários outros vídeos lá. O link pro canal tá na minha bio, beleza? Se você quiser, vai lá dar uma conferidinha. Eu também fiz uma playlist pra vocês com todos os drops lá, tá tudo guardadinho lá no meu canal do YouTube, falou? Dá uma conferida lá. Não esquece, marca seus amigos, indica aqui os drops pra alguém que tá precisando aprender a falar inglês, falou? E deixa um comentário, quero saber se vocês estão gostando. Voltando à nossa palavra que é community. Esse T aí então vai ter som de d, d, que é som de D em inglês. Pra nós vai ficar parecendo um som de R. Quando a gente fala fica community, community. E community vem de comunidade mesmo, tá? É comunidade. Por que eu escolhi essa palavra? Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas todas as palavras e as expressões presentes aqui, tanto no morning drops quanto no evening drops, são advindas, olha que palavra bonita, advindas de séries ou de filmes que eu assisti. Então muito provavelmente essa daqui veio do The Walking Dead. Porque lá, depois do apocalipse zumbi, algumas pessoas, alguns sobreviventes da humanidade conseguiram se reunir em algumas communities, em algumas comunidades, como Hilltop, Alexandria, Oceanside e The Kingdom. Beleza? Então muito provavelmente eu tirei essa palavra lá do The Walking Dead. Tá? Então vamos aos exemplos. Então estudantes e pais são membros da comunidade escolar. Esse projeto terá um grande impacto na comunidade. Isso será um grande desafio pra comunidade. Beleza? Eu não encontrei nenhuma música que falasse sobre community, mas achei uma banda lá no YouTube que se chama Community. E eles têm músicas sobre várias coisas, tá bom? Então me desculpem aqui mais uma vez pelo atraso. E eu volto com vocês pro nosso Evening Drops. Um abraço!